Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse é o vídeo no qual eu vou falar das minhas melhores leituras do mês de novembro de 2023. É isso mesmo, o ano está chegando ao fim, a gente já está em dezembro, daqui a pouco começam as listas de melhores do ano, mas eu gosto de fazer mês a mês e chegou a ver de falar do que de melhor eu li em novembro. Esse foi um mês no qual eu li bastante super-herói. Então, isso vai transparecer na minha lista, tem outros meses que não foram assim, mas nessa lista que tem nove quadrinhos, mais da metade, cinco quadrinhos, são quadrinhos de super-heróis. Enfim, para vocês verem como é que tem coisa legal de super-herói saindo, porque tem coisa atual, tem coisa mais antiga, enfim. Daqui a pouco eu mostro a lista para vocês, falo da lista, mas antes lembrar que o vídeo é oferecido pela Comic Boom, de Biteria, que dá esse apoio bacana ao Ministério dos Quadrinhos e a outras pessoas que produzem conteúdo aí na Jibisfera, Chico Barba, Universo HQ, Páginas Amarelas, enfim, quiser conhecer a Comic Boom, o link está na descrição. Vamos lá aos melhores quadrinhos. Os dois primeiros que eu vou mostrar, eles são do mesmo autor, que é o Lucas Ionatan, que são esses quadrinhos aqui, como pedra e o monstro debaixo da minha cama. Esse foi lançado pela Pipoca e Nanquim e como pedra foi lançado pela Comic Zone. Vamos começar com como pedra, que é um quadrinho espetacular. É um quadrinho que dialoga muito com a nossa tradição literária, que conversa com temas que são importantes na nossa tradição literária, que é o tema da seca, o tema do sertão, o tema do sertanejo. E nós vemos uma mulher que tem uma filha catatônica diante da seca, da fome e da manipulação religiosa. Cara, e o Jibis é muito legal, né? E a fé dessa mulher ajuda a lidar com essa manipulação religiosa. Cara, é um quadrinho precioso, sabe? Como pedra, periga, está na minha lista de melhores do ano. O outro foi o monstro debaixo da minha cama, esse do Lucas Jonathan também, que é o quadrinho mais incômodo que eu li esse mês. Porque ele fala do tema terrível do abuso infantil. E, gente, é um tema que não tem como isso ser agradável. E é ótimo que não seja agradável, porque um quadrinho desse, ele tem um tom de denúncia. Ele tem um tom de denúncia, né? E isso é bem explícito aqui, e é muito bem construído, é sensível, e é um quadrinho no qual a gente vê como é que a imaginação, ela, por vezes, é o território de resistência que as crianças possuem. É bem legal e é um quadrinho muito violento, daqueles finais de deixar em gás na minha garganta. Belos de bi, bom, dois belos de bi's aí do Lucas e Jonathan. Vou mostrar um outro que vai na linha oposta a esses. Esses são quadrinhos mais dramáticos, com uma carga existencial forte. Esse daqui é tiro, pancada e bomba, vamos colocar assim. É Kali, que saiu aqui pela Alta Geek. Quadrinho do Daniel Friedman, do Robert Sammelin. E, cara, olha os desenhos do Sammelin, são desenhos ótimos. Nós temos uma pegada, uma mistura de Mad Max com John Wick, foi assim que eu categorizei esse quadrinho no vídeo que eu fiz sobre ele. E é um futuro aí, onde as milícias governam o mundo, e nós vemos uma líder de gangue, que é a Kali, que ela foi presa, e ela vai descobrir que ela foi traída pela gangue dela. E nisso ela vai buscar vingança. E só isso aqui, minha gente, não é essa sinopse, ela não diz nada, porque esse quadrinho que interessa é a narrativa e o fluxo constante de ação. Você quer ler um belo quadrinho de ação? Kali pode ser uma boa pra você. Um outro quadrinho, que é o quinto, o último que não é de super-heróis da lista, ele... eu não achei o quadrinho aqui, teve umas mudanças aqui na arrumação, não lembrou de onde eu deixei. Por isso que eu não estou mostrando a capa. Que é A Bela Casa do Lago. Gibizaço de terror, escrito pelo James Steinle. Cara, muito legal. Um grupo de amigos é chamado por um amigo em comum deles. Não, um grupo de pessoas é chamado por um amigo em comum. E elas vão pra uma casa lindíssima, com uma biblioteca ótima, cinema, comida do bom e do melhor. E esses amigos, eles descobrem que o mundo fora daquela casa acabou. Pelo visto, a humanidade está sendo dizimada e eles são os últimos sobreviventes e vão viver no conforto, se quiserem, pra tudo sempre. Vão viver no conforto pra tudo sempre até eles morrerem, né? Até eles morrerem, né? Ou será que eles morrem? Essa é uma questão que também é posta no quadrinho. E, cara, é o terror do sobrevivente. É um quadrinho muito bem construído. O James Steinle tem alguns quadrinhos que eu gosto. Eu gosto muito da obra litoral dele. Por exemplo, eu gosto de Departamento da Verdade. Eu gosto muito do Departamento da Verdade. E ele trabalha alguns temas, como o tema da percepção. É um tema forte pra ele. A percepção da realidade, a realidade como percepção. Tem esse tipo de coisa. E aqui também tem isso. É um gibizaço. A Bela Casa do Lago, volume 1, encerra em dois volumes. Ah, eu esqueci de dizer que todos os quadrinhos que eu mostrei aqui até agora são volumes únicos, né? Bela Casa do Lago tem dois volumes. Vamos lá. Agora vamos começar hoje, super-heróis, a começar por isso aqui. Quarteto Fantástico. O que aconteceu com o Quarteto Fantástico. Nova fase escrita aí pelo Ryan North. Tem alguns desenhistas. Deixa eu pegar aqui o nome dos desenhistas. Tem o Ivan Coelho e o Ivan Fiorelli. Deixa eu mostrar pra vocês. São os seus primeiros números da mensal, mas a história que tá figurando entre as minhas melhores do mês é a primeira história, que é uma história do Coisa e da Alícia, que eles vão chegar numa cidadezinha e vão perceber que nessa cidadezinha o mesmo dia se repete todos os dias. E as pessoas não têm consciência disso. Elas estão presas nesse looping temporal. E tem um motivo. E esse motivo diz respeito, sei lá, a um coração partido, talvez. E como é que você resolve um problema desse? E é um quadrinho cujo final é extremamente sensível. É muito bonito. Essa primeira edição é a melhor edição única que eu li no ano. As edições de 22 páginas de super-heróis é a melhor edição única. O Encadernado como um todo é muito bom. A fase começa muito bem, mas essa primeira história é preciosa. Ela é uma preciosidade. Deixa eu pegar o nome dela. É A Última Cidade à Esquerda. Deixa eu pegar aqui. A Última Cidade à Esquerda. Gibizaço. Bem bonito mesmo. Gibi que saiu lá nos Estados Unidos. Começou a sair em 2022. Ou seja, tem quadrinho bom sendo lançado hoje. Mas vamos falar agora de quadrinhos mais antigos, que estão sendo republicados no Brasil hoje. Começar pela Saga dos Vingadores. Você viu meu vídeo sobre esse volume 2. Você sabe quanto que eu estou gostando disso aqui. Roger Stern e John Cena. Não tem como esse negócio ser ruim. E aqui, nesse segundo Encadernado, a gente vê o destino dos Skrulls. O destino da raça Skrull. O destino do Império Skrull. Numa história que começou na edição anterior. Deixa eu mostrar aqui os desenhos. Segue aí como se tornou a minha saga dessas. A Saga dos X-Men. A Saga do Demolidor. A Saga do Batman. Minha saga preferida. A Saga dos Vingadores. Em breve vai rolar o vídeo do volume 3. É a minha atual leitura. Bom, já falei de quarteto. Vou falar de quarteto de novo. Ó, divertido demais isso aqui, hein, minha gente. Epic Collection. Quarteto Fantástico. O Novo Quarteto Fantástico. O que é menos legal aqui, pra mim, é a história do Novo Quarteto Fantástico. Que é essa história, o tapa-buraco. Que o Walter Simonson, ele escreveu pro Arthur Adams desenhar. E botou aí o Coisa, o Hulk, o Homem-Aranha, o Motoqueiro Fantástico e o Wolverine como o Novo Quarteto Fantástico. Supostamente como o Novo Quarteto Fantástico. Cara, isso aqui era o que o pessoal mais talvez queria ler. Mas o resto da edição é ótimo. Inclusive, aqui começa a fase do Tom de Falco, que eu achei até mais legal que a do Walter Simonson. Cara, essa épica aqui, a fase toda do Walter Simonson saiu nessas duas épicas, né? Na primeira e nessa aqui. E saiu... E aqui também começa a fase do Tom de Falco, que eu espero que siga adiante. E também elogiar esse formato épico, meu formato preferido, junto com o Saga, pra republicações. Bom, tem uma releitura, que é algo que eu gosto, gostei muito quando li pela primeira vez, e relendo agora, gostei muito de novo. Que é Jornada ao Mistério. Loki, Jornada ao Mistério. Que aqui a gente vê o Loki criança. Após a Saga o Cerco, o Loki na Saga o Cerco, o Loki morreu. E ele ressuscita como criança. E ele não tem mais a malícia dele adulto, nem o poder. E, bom, como é que vai ser ele como criança? Será que ele tá destinado a se tornar aquele cara ruim que ele é quando velho? E, cara, é muito legal. Isso aqui é um Taim da Saga... Pecado... Pecado original não. Pecado original é muito ruim também. Mas é de outra saga ruim, que é A Essência do Medo. E, cara, não precisa nem ler A Essência do Medo. Isso aqui funciona por si mesmo. É muito bom. O desenvolvimento de personagem é ótimo. O Loki fica muito carismático. E é, minha gente, o roteiro do Kieron Gillen, né? Que tá arrebentando agora com os X-Men. Os melhores escritores da Marvel no século XXI. Bom, vamos lá. Agora, por último, mas não menos importante. Esse quadrinho aqui recebeu audiência pública. Que é Mulher Maravilha História às Amazonas. Que nós vemos uma espécie de... Bom, ano zero da Mulher Maravilha, se a gente pode dizer isso. Nem sei se ano zero, porque aqui a gente vai até o nascimento da Diana. Nós vemos uma... A história de origem das Amazonas. A grande protagonista aqui é a Hipólita e as deusas. Principalmente a deusa Hera. E, gente, isso aqui é escrito pela Kelly Sudaconic. De tudo que eu li dela, de longe o melhor trabalho. Um trabalho bem ambicioso. E temos vários desenhistas, né? Tem o Phil Gimendi, o Jenny Hart e a Nicole Scott. E cada um desenha um dos álbuns, um dos arcos da história. Todos mandam muito bem. Mas o Phil Gimendi, gente, está espetacular. O Phil Gimendi é esse primeiro aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é o Phil Gimendi. Isso está bom demais. Mas a história, ela está à altura do gotê. Na verdade, isso aqui é uma grande história da Mulher Maravilha mesmo. Embora a Mulher Maravilha só não aparecer no final. Só o nascimento dela. É um quadrinho extremamente bem feito. E é uma história fechada, fora da cronologia. Para quem, às vezes, não quer pegar uma coisa mais ligada à cronologia. Enfim, são esses os nove melhores gibis lidos em novembro de 2023. O que você leu de bom? Coloca aí na descrição. Você leu algum desses? Concorda comigo? Discorda de mim? Falei você colocar na descrição. Bota aí nos comentários. Eu já estou pensando em falar o que está na descrição. Bom, concorda comigo? Discorda de mim? Fala aí. Bota o que você leu de bom também. Bom, agora falando de descrição. Tem link da Amazon na descrição. Caso você vá fazer alguma compra usando esse link, você ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Esse link é o grande sustento material do Ministério dos Quadrinhos nesse link. Vou deixar esses quadrinhos lá, os que forem vendidos na Amazon. Caso você vá fazer alguma compra entrando pelo link, você ajuda. Mas qualquer compra que você fizer entrando pelo link mesmo, que não fosse esses quadrinhos, ajuda. Deixa eu pensar outra coisa. Não esquece de curtir, de compartilhar o vídeo se você achou legal. Se inscreve no canal. Estamos quase chegando a 80 mil inscritos. Bom, vamos ver se a gente consegue chegar nos próximos dois meses nesses 80 mil. Paro por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.